Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de Física 1 e já vou começar já da nossa revisãozinha. Nossa revisão a gente começou lá no primeiro vídeo falando de cálculo de vetores. Eu comentei em todos os vídeos, eu acho que 100% dos vídeos eu comentei com vocês. Prestem atenção em decomposição de vetores. Por dois motivos. Um porque eu sou chato e dois porque é importante. É muito importante mesmo. A gente fala um pouquinho de tempo e posição, a gente definiu velocidade, que é a taxa de variação da posição no tempo. A gente definiu a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente falou do movimento com aceleração constante, a gente falou de movimento secular uniforme, a gente falou de movimento relativo, a gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que vai nos contar sobre o sistema de referencial inercial. A gente falou da segunda lei de Newton, onde dada que a resultante de forças, isso aqui era igual a massa vezes aceleração. Sabendo a aceleração, a gente sabia a velocidade. Sabendo a velocidade, a gente sabia a posição e a gente tinha, dadas as condições iniciais, a gente tinha o movimento da partícula. Lembrem-se da segunda lei de Newton, que nós vamos voltar a ela nesse vídeo. A gente tratou algumas forças especiais e a gente falou da terceira lei de Newton, que no último vídeo vocês já viram tanto que ela é importante. Houve aquele cancelamento das forças internas devido à terceira lei de Newton. Então prestem atenção nisso aqui. Depois a gente ampliou um pouco mais, a gente conversou um pouco sobre energias e a gente falou assim, a energia é um número que a gente atribui ao estado de uma partícula ou de um sistema. E aí a gente falou aqui da energia de movimento, que é energia cinética, que é dada por esse camarada. A gente falou de transferência de energia através de força, que era o trabalho. A gente falou que o trabalho total realizado sobre uma partícula era igual à variação de energia cinética dessa partícula. A gente viu que tinha algumas forças que tinham uma característica interessante que se a gente calculasse o trabalho realizado por essa força, que a gente chama de força conservativa, o trabalho independia do caminho que a gente percorria. A gente associava aqui uma energia potencial a essa força conservativa. A gente calculou a energia potencial gravitacional e elástica. A gente definiu essa tal da energia mecânica, que é a soma da energia cinética e energia potencial. E a gente viu que para sistemas isolados e forças conservativas, essa tal da energia mecânica é uma constante do movimento. Isso aí é muito importante. É uma das leis de conservação que a gente vê nessa física 1. A gente vai ver mais uma. Uma conservação no momento, que a gente vai começar a falar dela nesse vídeo. Depois a gente falou assim, dada uma curva de energia potencial, se a gente tirar o gradiente dessa curva, a gente encontra a força. O menos gradiente da energia potencial vai me dar força para uma força conservativa. Mas essa energia mecânica fica constante sempre? Não necessariamente se houver força externa. Sendo realizado sobre o sistema, a energia mecânica pode variar. Pode também haver dissipação de energia, que a gente está chamando aqui de energia térmica. E uma variação de energia interna, que para esses vídeos a gente está chamando aqui de zero. Onde a variação de energia térmica para a gente também, ela é só dissipada por atrito. Então é dada por esse camarada aqui, atrito superficial, quando a gente tem atrito de movimento entre duas superfícies. Bacana! Nos últimos vídeos também a gente definiu aqui a posição do centro de massa. A posição do centro de massa para x, y e z é dada por essa média ponderada da posição de cada partícula vezes a massa daquela partícula, dividido pela massa total, porque é uma média ponderada. Para corpos maciços a gente tem que calcular essa integral aqui, essas integrais. Bacana! Isso aqui é só uma revisão. E no último vídeo a gente falou o seguinte. Tá! Dado um sistema de partículas, a gente pode definir um vetor com relação... Um vetor posição para esse centro de massa. E esse vetor posição de centro de massa é dado por essa equaçãozinha aqui. Bacana! A gente derivou essa equação e chegou nessa equação verde. Nós vamos voltar nela nesse vídeo. Então já preste atenção nessa equação verde aqui, hein? Informação que eu estou trazendo aqui, ó. Presta atenção nessa equação verde aqui, ó. Por favor, preste atenção nela. E depois a gente derivou essa equação aqui, essa equação verde, e notando que as forças internas todas vão se cancelar, a gente chegou nessa equação azul. Essa equação aqui, azul, é a segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Por quê? Porque eu tenho aqui a resultante de forças externas, de um lado, e se a massa total desse sistema de partículas vezes a aceleração do centro de massa dessas partículas. E a gente conversou um pouquinho sobre esse movimento desse martelo aqui no último vídeo. Bacana! Agora vamos pensar isso aqui, ó. Esse camarada aqui, que eu já mostrei para vocês, ele tem aqui vários partículas com essas massas aqui, e essas partículas têm essas velocidades e tal, não sei o quê. E a gente pode dar o play aqui, e vai ver que o centro de massa vai permanecer com o movimento inalterado aqui. Por quê? Porque não tem mais nenhuma força externa atuando nesse problema aqui. Certo? Então, eu vou voltar aqui para esse camarada aqui, ó. Em uma dimensão, vou até colocar aqui, ó. Uma dimensão. Pum. Volta e vou colocar com... Não, vou deixar assim com duas partículas. Remove, remove, remove. Duas. Pronto. Tem essas duas partículas aqui, uma indo em direção à outra. Certo? Essa é a questão. Uma partícula indo em direção à outra. Vou dar o play aqui, ó. Pum. O centro de massa dela continua indo para a direita. Certo? Então, eu tenho esse tipo de colisão para duas partículas. Isso é um problema que vocês vão tratar daqui a pouco, com o problema de colisões entre partículas. Só que a gente pode voltar aqui, ó, e colocar aqui, ó, o vetor momento. Quem que é esse tal de momento? E, além disso, a gente pode pegar aqui esse diagrama de momento, e vocês estão vendo aqui, momento total, esse rosa aqui, ó. Vocês vão ver que esse momento total rosa, vocês vão ver que mesmo depois da colisão das partículas, esse momento, ele fica constante. E o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse momento? O que é esse tal desse momento, momento linear ou quantidade de movimento? Certo? E, além disso, se eu voltar aqui, se eu aumentar a massa dessa partícula 1 aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a velocidade é a mesma, só que, olha só, só que essa setinha relacionada ao momento dela vai mudar, tá certo? A setinha relacionada ao momento aqui vai mudar. Se eu der o play aqui, vocês vão ver que o centro de massa vai continuar se movendo em linha reta aqui para esse problema de colisão. Mas quem que é esse tal desse momento, certo? O que é esse tal desse momento linear? Que a gente chama, costuma chamar de quantidade de movimento. Eu acho que esse nome é até muito bom, quantidade de movimento. Esse momento linear de uma partícula para uma partícula apenas, ali a gente está tratando de um problema de colisão, mas o momento linear para uma partícula, ou quantidade de movimento, ele é definido dessa forma. Ele é um vetor. Então, se ele é um vetor, você já pode lembrar de decomposição de vetores, que ele pode ser escrito com relação às coordenadas dele, tudo mais. O que ele é definido como um vetor, esse P, ele é um vetor que é igual à massa da partícula vezes a velocidade da partícula. E por que eu gosto desse nome quantidade de movimento? Porque você pode pensar, por exemplo, uma bicicleta a 10 km por hora e um caminhão a 10 km por hora. Se eu trombar essa bicicleta com a parede, trombar o caminhão com a parede, ambos têm ali a mesma velocidade, porém, por exemplo, o caminhão tem uma energia cinética maior, porque a massa é maior, e também vai ter uma quantidade de movimento maior, porque a massa dele é maior. Eu gosto desse nome quantidade de movimento, só que a gente chama esse camarada de momento linear, que isso acaba trazendo uma definição mais vigorosa. Então, o momento linear de uma partícula é dado por isso aqui. É a massa vezes velocidade. E, de fato, se vocês pegarem lá na edição original do livro do Newton, o livro do Newton é um livro muito difícil de ler, eu aconselho a galera a ler, mas ele é muito difícil de ler. É um livro importante, historicamente importante, mas ele é muito difícil de ler. Se você pega a versão original dele, foi escrito em latim. E as leis de Newton, ele escreveu lá, lei 1, lei de Inés, não foi assim que ele escreveu, não. Eu vou ler aqui a segunda lei de Newton em latim para vocês. Eu não sei ler em latim, então vou ler igual está aqui. Então, vamos lá, eu vou ler aqui. De fato, Newton escreveu a sua segunda lei como um lex, 2, é um 2, eu não sei como é que é. Mas lex, lex 2. Parece que está invocando o demônio, né? E, de fato, para muita gente é. A segunda lei de Newton acaba sendo invocar um demônio quando a galera começa a falar segunda lei de Newton. Mas não é invocar o demônio. Vamos tentar ler isso aqui em português para a gente tentar ler como que a segunda lei de Newton, de fato, originalmente foi escrita. Então, olha só, é a tradução desse camarada aqui de latim para o português atual, né? É a tradução essa aqui, ó. A taxa com que o momento de um corpo varia é diretamente proporcional à força agindo nele. E a direção da mudança acontece na direção da força. O que Newton quis dizer com isso? Ele quis dizer que a força é igual à derivada do momento no tempo. Isso é o que Newton quis dizer. Então, Newton não escreveu F é igual a mA. E Newton escreveu foi isso aqui, ó. Em palavras aqui, mas a ideia era mesmo que a força resultante numa partícula era igual à taxa de variação do momento no tempo. É isso que Newton quis escrever. Ele não escreveu F é igual a mA. Só que quando a gente deriva aqui, ó, se a massa é constante, ela sai da derivada, fica derivada da velocidade no tempo, que é a aceleração. Então, a gente reobtém lá a F é igual a mA. Só que a segunda lei de Newton, originalmente, ela foi escrita dessa forma, certo? Então, tá em latim aqui, mas se alguém quiser ler em português, dá para entender isso bem aqui, ó. Então, a força resultante, ela é igual à taxa de variação do momento no tempo. A segunda lei de Newton, ela foi escrita assim. Isso que a gente escreveu aqui foi para uma partícula. Só que nesse capítulo aqui, a gente está tratando por um sistema de partículas. Então, olha só, por um sistema de partículas, o que a gente vai fazer? Se o momento é um vetor, o momento total vai ser a soma desses vetores. Então, o momento total, que eu estou chamando de Pzão aqui, esse Pzão aqui vai ser o momento total, vai ser igual ao momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2, sendo que é uma soma vetorial. E aí, eu vou voltar aqui na simulação, vou colocar aqui em duas dimensões, vou adicionar bolinhas, cadê? Adiciona, adiciona, adiciona. Vou colocar esses camaradas aqui. Vocês vão ter que aguentar um tempinho eu mexendo nesse camarada aqui. Esse amarelinho aqui é o vetor momento linear. Vocês estão vendo aqui no diagrama de vetores aqui, deixa eu mudar esse camarada aqui para cá. Vocês estão vendo o seguinte, que o momento total é justamente a soma vetorial dos momentos individuais de cada partícula. Esse diagrama aqui agora está dando para vocês verem. Olha só, se eu mudar aqui a velocidade dessa partícula, vocês estão vendo que a partícula 1 está mudando ali o momento. Então, olha só, o momento total é justamente a soma vetorial dos momentos individuais. Se eu der o play aqui, na hora que essas partículas colidem, a velocidade delas muda, mas o momento total fica constante. A gente vai ver isso acontecendo aqui agora. Então, olha só, o momento total de um sistema de partículas, perdão, o momento total de um sistema de partículas é dado pela soma vetorial dos momentos de cada partícula. E esse camarada aqui, esse momento total pode ser escrito assim, massa da partícula 1, velocidade da partícula 1, massa da partícula 2, velocidade da partícula 2, e assim por diante. Por quê? Porque momento é massa vezes velocidade. Agora, lembre-se só o seguinte, eu falei para vocês prestarem atenção, essa equação estava até verde atrás, essa equação aqui, essa equação aqui que eu estou arrascando aqui agora, essa equação aqui, ela estava verde lá atrás, certo? Pedi para vocês prestarem atenção nessa equação. Lembre-se disso aqui, a massa total vezes velocidade de cem de massa, isso era justamente a soma da massa de cada partícula vezes velocidade de cada partícula. Mas o que eu tenho aqui desse lado direito? Eu tenho justamente a soma da massa de cada partícula vezes velocidade de cada partícula. Então, o momento total, ele é a massa total vezes a velocidade de cem de massa, certo? Ele é isso, o momento total de um sistema de partículas é a massa total vezes a velocidade de cem de massa. Bacana! Estamos chegando em algumas conclusões interessantes. Se eu derivar essa equação aqui em cima agora, vou derivar com relação ao tempo, deriva esse cara aqui com relação ao tempo, a massa total sai para fora da derivada, que a gente está assumindo como sendo constante, eu tenho a derivada da velocidade de cem de massa com relação ao tempo. O que é uma derivada de uma velocidade com relação ao tempo? É justamente a aceleração de quem? Do cem de massa. Então, olha só, só que vocês lembram lá quem que era a massa total vezes a aceleração de cem de massa? Isso está escrito aqui, olha aqui. Está escrito aqui, vou até colocar uma seta aqui. A massa total vezes a aceleração de cem de massa era justamente a força resultante externa que estava atuando no meu sistema de partículas. Então, olha só, a variação do momento no tempo, do momento total no tempo, a taxa de variação do momento total no tempo é a massa total via aceleração de cem de massa. Então, a gente chega a uma conclusão bem forte que a força resultante externa total que age no sistema de partículas, isso aqui é a taxa de variação do momento total no tempo. Certo? E aí, se a gente volta aqui, essas partículas aqui, qual que é a força externa que está atuando aqui? Não tem. Aqui é como se a gente estivesse vendo uma mesa de cima. A gente não vai ligar para a gravitação nessa parte aqui. Então, não tem força externa. Então, o momento linear vai ter que se conservar. Está certo? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, inclusive. Mas essa conclusão aqui que está de azul é muito forte. A força resultante externa que atua no sistema de partículas, isso é igual à taxa de variação do momento total no tempo. Isso é muito forte, isso é muito importante. Essa segunda lei de Newton para o sistema de partículas era muito importante. Eu vou repetir aqui agora. A força resultante externa que atua no sistema de partículas, isso é igual à taxa de variação do momento total no tempo. Essa conclusão é muito importante. Espero que você tenha dado para entender. Um grande abraço. Fiquem bem. Falou. Tchau.